A vida passa em questão de minutos, parceiro É tudo conometrado, é tudo no seu tempo A vida passa em questão de minutos, parceiro É tudo conometrado, é tudo no seu tempo Vai na paz do senhor, vai na fé, guerreiro Continue lutando, não pare no tempo Continue gradeando, é só questão de tempo Pra vitória bater na sua porta, tudo no seu tempo Não fique aí parado, só esperando cair do céu Depois de um reclamado, gosto amargo do fel Que se torna um grande problema na sua vida É o preço que se paga ao ser parasita Refrita, um dão tá louco irmão Tic tac, o tempo não para não O tempo não para não Então pega essa visão A vida passa em questão de minutos, parceiro É tudo conometrado, é tudo no seu tempo A vida passa em questão de minutos, parceiro É tudo conometrado, é tudo no seu tempo Levanta a truta, não fique empoeirando O tempo tá passando O tempo tá passando, e você só errando Não corre atrás de um trampo, comida acabando A conta aí chegando, e você parasitando Coroa te bancando, o rabo engordando Não dá um prego na barra de sabão E só vacilando, ostentando Aposentadoria dos pais, metendo louco Falando que é pouco Toma vergonha na cara, parasita porco Ainda acha pouco, o que eles fazem por você É tudo questão de tempo, parasita Pra você desaparecer Sexta-feira tá chegando Pra você ostentar Fazer contato, boteco Com os coro apagar Anda bonitinho, nas custas do pai Anda bonitinho, nas custas da mãe Manda ele trabalhar pra você ver A confusão que dá O tempo fecha A cara incha Fica igual um baiacu Manda ele trabalhar pra você Ele é capaz de mandar você tomar no... Entendeu, parceiro? Esses tipos de parasitinha dentro de casa Quer fazer bonitinho nas festas, moroma? Vai ajudar o pai e a mãe Nem pensar A vida passa em questão de minutos, parceiro É tudo conometrado É tudo no seu tempo A vida passa em questão de minutos, parceiro É tudo conometrado É tudo no seu tempo A vida passa em questão de minutos, parceiro É tudo conometrado É tudo conometrado É tudo no seu tempo A vida passa em questão de minutos, parceiro É tudo conometrado É tudo no seu tempo É tudo no seu tempo Obrigado.